Então, meus amores, tô fazendo aqui, né, um mingauzinho de milharina. Não dá pra gravar assim, gente, tem uma parada da chuva pra gravar aqui pra vocês. Tá chovendo bastante, bastante, e eu tenho medo de trovão, de vento, de raio, tenho medo, gente. Sou medosa mesmo, e tenho medo. Meu esposo foi trabalhar, hoje é feriado aqui, né, eles são de Zé dos Pinhais, né, hoje é sábado, então eu não sei que dia que vai colocar esse vídeo, mas hoje é sábado, viu? Hoje é sábado, 19 de março. E aí, eu não sou de tomar café, né, muito, assim, cedo, uma coisa, assim. Eu era mais um pretinho mesmo, só, uma bolachinha, um pãozinho, também, às vezes, não, levantava, não tava, tipo, nada. Mas agora, por causa de tomando bastante remédio, assim, né, então, afeta o estômago, a gente tá com todo o estômago. E aqui, a turma não gosta desse mingau que eu tô fazendo, mas eles vão longe, vão acordar bem tarde, depois eles comam pão, uma bolacha ali. Então, eu fiz esse mingau aqui pra mim, e é muito, viu, gente? Eu vou comer um pouco aqui, deixa um pouco pra tarde, depois eu só esquento e jogo mais leite. Então, vocês sabem que é milharina, né? Deixa eu mostrar o pacotinho aqui. Ó, as milharinas aqui, viu? Às vezes, eu gosto de mostrar porque, às vezes, a cidade é diferente, o nome, a cidade, ó. Dá pra fazer bolo, mingau, cuscuz, às vezes, eu gosto mais de cuscuz salgado aqui dessa. E aí, no mingauzinho, eu coloquei um pouquinho na bacia, deixei de molho com leite mesmo, e coloquei ali já com bastante leite, e eu cozinhei ele com leite, viu, gente? Por mais que eu não possa estar bebendo muito leite, mas eu cozinhei ele com leite. Aí, eu vou comer aqui, já fiz o chá, né, que é esse aqui. Fiz o chá, porque parece que eu tomo café, mas parece que meu paladar não tá muito bom pra café, não sei. Depois que eu peguei esse convívio aí, eu fiquei meio ruim pra tomar café. Mas eu gosto de café, viu, gente? É porque meu paladar não tá muito bom. Então, meus amores, voltando aqui, ó. É que essa panela é maravilhosa também, né, gente? Ela não gruda nada, ó. Tá vendo? Ó. Ai, eu amo essa panela. Então, tá pronto, né, uns falangu, sei lá, eu falo mingau. Aí, eu vou colocar no prato, aí eu coloco leite, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Ai, meus amores, é assim que eu gosto de comer, ó, com leite, assim, viu? Aí, eu amo. Aí, só por esse tanto aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Só por esse tanto aqui, eu vou guardar no potinho pra mim depois comer. Porque eles não comem, então não adianta. Uf, agora eu vou comer aqui. Acho que é um pé de moleque. Eu nem gravei no canal, não. Fiz aqui, ficou aqui. Bora comer, né, gente? Tá, meus amores, vou comer aqui, né? Tá esfriando, tá quente. Mas, ó, eu estou descabelado, assim, vocês estão vendo mesmo, né? Ó, tá vendo? Tô de pijama ainda. É que hoje vamos fazer bastante coisa aqui, né? Ali, vai pintar meu cabelo, tá bastante branco, que vocês estão vendo aqui, ó. Fica sempre branco, só aqui e dentro aqui, ó, da raiz. Aí, fazer assim não parece. Mas, aqui, aqui tá branco. Aí, e aqui atrás é branco. Aí, eu não consigo pintar. Talvez se eu vou pintar sozinha, acaba ficando uns brancos aqui fora. Sou bem se ajeitada. Me pinta cara, me pinta tudo. Me agitada. E aí, ela gosta de pintar bem devagarzinho, delicadeza. Ela pega a tinta de vídeo em duas partes e pinta. Então, a mãe deixa que eu pinte o seu cabelo. Ela gosta de ela mesma pintar, escovar. Ela ama cuidar de mim. Minha filha é brava, sabe, gente? É muito brava, nervosa. Mas, é a filha que Deus me deu. Cuida muito bem de mim e do pai dela. É o orgulho daqui de casa, né? Se estiver muito forte aqui, eu vou pra lá, porque eu tenho medo do queijo. Eu sei que faz muito barulho. Aí, eu vou lavar a louça, lhe dando um papo fogão. Acho que vou deixar adiantado uma comidinha linha e fazer uma... Algumas coisinhas. Opa, não vou mostrar se eu vou ter que bater a roupa e colocar ela na garagem mesmo, porque... Né? Tá pra ter lavado ontem, vai ter corrido ontem e não deu pra fazer nada. Jesus! Ainda tô nesse processo. A Métrica pediu mais uma vez pra fazer o exame da mão, do pé. Pra ver. Pra ela ter 100% que era certinho. Eu faço só assanho, viu, gente? Chega na hora e não come. Minha filha fica doida. Eu quero que todo mundo come. Mas eu mesmo não como, viu? Eu assanho e faço aquela... Aquele fervo todo de comida, sabe? Uma comideira que chega na hora e eu mesmo não como. Vou ter que comprar o remédio pra abrir apetite. Não tá de comer nem dar. Eu já passou um banho. Então é assim. Café da manhã aqui é o que tiver, né, gente? Se tiver nada, não come nada. Vai precisar café. Se tiver, nós come. Enfim. Descansada de acordo na hora de almoçar? Mas antes de comer tudo, não. O banho eu volto com vocês, tá bom? Tá bom? Já acorda o cheiro. Mônica, muita chuva, gente. Eu tenho medo é do vento. Eu tenho medo, ó. Pra dentro, vai. Hoje o dia promete que é só o vento de casa mesmo. Né? E bye-bye. Tá uma bagunça aqui. Tem roupa pra bater. Então, meus amores. Não mostrei muitas coisas aqui, né? Porque choveu bastante. Mas depois saiu um... Abriu o céu. Tudo assim. Pode ter que dar um sol. Coloquei as roupas lá fora, mas não secou, não. Mas parou a chuva, né? Parou a chuva. Enfim, tudo. Tá meio escuro ainda, viu, gente? Fica escuro, né? Pra gente gravar vídeo e ficar ruim. Então, já lavei louça, eu pei tudo. Agora eu vou passar um pano na casa aqui. Vou usar aqui. Eu deixei aqui, ó. Sem beijo aqui, né? E eu vou dar um... Aí, ó. Ali passou o título do meu cabelo. Não deu coisa, ó. Tô vendo? Preto. Depois eu mostro como ficou o resultado. Pode ser que eu... E aí, eu vou vir aqui e tô mostrando pra vocês, ó. Pera aí. Então, meus amores, voltando aqui antes de limpar o meu chão ali. A minha esposa saiu e foi pôr o gasolina no carro, né? E veio com a carteira de ovo, né? Não pode faltar o ovo aqui em casa. A gente consome muito ovo. E o ovo, né? Nem vou ficar falando que tá caro, tá barato. Não adianta, né, gente? Mas tá R$19,00. R$19,00 o ovo. É. R$19,90. Então, R$20,00. Você viu? Tem um vídeo aí que eu mostrei pra vocês que tá R$16,00. Depois R$19,00. R$19,90 centavos. Depende do mercado, né? Aí ele pegou esses dois pão aqui pra mim. Tomar café. Amanhã, né? Porque hoje eu tomei. E o pão tá R$4,79. Então, aí eu tomei esse pão aqui, ó. Essa marca aqui, ó. R$4,79. Dá pra vocês verem, né? Ó, gente. Aí eu falei pra ele não pegar mistura aqui. Que a gente ia pegar semana que vem. Mas ele pegou. Pegou o fígado. Ó, dá pra vocês verem, né? Dá pra ver. Hoje é dia 19, viu, gente? É dia 19, mas não quer dizer que vai dia 19. Às vezes o vídeo vai semana que vem. Então, é assim. Mas hoje é dia 19. Então, fígado. R$18,99. Deu R$12,57. Fígado aqui em casa. É só eu e ele. E, às vezes, meu filho come. Mas não, tipo assim, comer o almoço e eu não quero mais comer ele na janta. E enjoativo. Então, o fígado eu faço no almoço. Depois eu guardo todo dia. Então, eu já mando ele pegar pouquinho mesmo. Tipo assim, meio quilo. Enfim. Mas ele pegou R$662,00. Enfim. Aí tem a roça vermelha, né? Deixa eu ver. Também tá R$36,00 e... Meu Deus, óculos. R$36,50. Ficou por R$33,00 e R$32,00. Aí pegou uma linguiça aqui. Né? Linguiça a gente usa bastante. A gente faz bastante torta. Faz quibe. Além do comicário vermelho, essas coisas. Só come linguiça, né? É... Tá R$16,90. Por R$34,00 e R$71,00. Aí ele compõe seus... Essas coxas sobre coxa aqui. Deixa eu ver. Vou ver aqui tá... Molhado, peraí. Coxa sobre coxa. Aí o quilo tá... O quilo tá, deixa eu ver... R$8,99. R$8,99. Ficou por... R$32,81. É, R$32,81. Ficou bastante, né? Coxa sobre coxa. Fazer assado, usido, enfim. Aí ficou por lá, né? Não é de compra, de nada, viu, gente? Ele foi e saiu e acabou todas essas coisinhas. Aí já mostro pra vocês que tem a base, mais ou menos, né? O mopo tá aqui, né? Já passei por na outra parte ali. Vou passar aqui. Vocês já conhecem, né? Já tá comigo, já. Bastante mesinho já. Então, meus amores, olha como tá a água. Parece que tá limpinho o chão, mas não tá não, viu, gente? Pega muita sujeira aqui. Suja muito... Mas é facinho de limpar também, né? Bem fácil. Ó. Meu mopo tá aqui, viu? Se quebrar, eu vou ter que comprar outro mesmo, viu, gente? Dia das mães. É, vai fazer um ano que eu ganhei. Que eu ganhei. Mas aí... Eu não sei que dia que eu soltei o primeiro vídeo. Que eu fiz dois vídeos de mopo. Mas ele tá... Ó, tá vendo? Tá bem ferrujado aqui. Ferrujo mesmo. Vai fazer um ano e maio. Quem sabe eu ganhei outro, né? Mais do meu sujo. Né? Eu talvez que eu uso... Depois eu lavo bem lavadinho o balde. E guardo ele limpinho. Tudo limpinho, viu? Só a turma, quando vai usar, eles não lavam. Ó, assim. E todo mundo usa aqui em casa. Então, se fosse pra quebra, já tinha quebrado, né? Ela ia saber quem quebrou, né? Porque os quatro usam, tá vendo? Ó. Ó. Quem tiver preocupado aí que... Quem tiver preocupado aí que meu mopo pode quebrar. E bababar. Não sei por que tá preocupada. Se quebrar, quem vai comprar é meu marido, né? Na verdade, as pessoas fazem cada comentário, né? Meu Deus do céu. Dá a impressão que vai dar um pra mim, né? Mas não vai dar, não. Vai fazer o quê? Ainda bem que eu tô acostumada com gente, né? É, tô acostumada com gente. Já trabalhei muito na igreja com gente. Tô acostumada com a gente. Mas ela tá limpa. Limpando aqui. E pronto. Depois conversamos, tá bom? Conversamos. Voltando aqui, meus amores. Esqueci de falar uma coisa com vocês. É, que vocês iam que eu pintei o cabelo, né? Tava ali, tava mostrando aí, né? Então, minha filha que pintou, né? Pintou, empatadinho. Tá vendo? Minha cabeça cresceu bastante, gente. Tá vendo? Ó. Se eu fizer uma chapinha, ele fica bem comprido. Eu tô aqui, ó. Cresceu bastante. Mas fica, tô assim, pipocada. Picada. Ó. Tá vendo? Mas não passei nada, porque eu tava fazendo as coisas aqui, ó. Né? Ela queria passar a escova, tudo. Ó, falei que não. Eu tinha que tá fazendo as coisas aqui. Então, vou mostrar essa tinta aqui que ela usou. Ó, dá pra vocês verem aqui, ó. É a... Corton, né? É assim que fala, né? Corton. Sei lá. É assim. Na verdade, eu uso outra tinta, né, gente? Só que tá muito caro a tinta. Não, eu tô muito caro. Mas a gente também não pode ficar, né? Eu tenho bastante cabelo branco aqui, um pouco atrás, um pouquinho. E aí, eu tenho que me cuidar, né? Cuidar... Igual ela fala, cuidar pra mim, né? Cuidar pra mim. A mulher fica mais... O meu cabelo branco não fica feio, assim. Mas a mulher parece que fica bem acabadona, né, gente? Então, eu pinto. Eu gosto de ficar cabelo? Não gosto. Por mim, não pintava. Mas eu tô nova ainda, né? Então... Eu pinto, né? Aí, muito fala que caiu o cabelo, né? Quando eu tava caindo bastante o meu cabelo, eu dei uma pausa. Agora eu retornei, né? Ele tá bem mais forte, assim, sabe? Aí eu retornei. Tava bem branco aqui. Alguns vídeos, eu fico com as amigas, eu vi, assim, bem branco aqui. Às vezes, minha filha tem que ficar até, tipo, dessa aqui. Que fica branca aqui. Só que fica branca aqui. O resto... É, o resto é bonitinho, não é não? Então, eu não passei chapinha, secador, não passei nada, gente. Só pintei mesmo, deixei secar assim mesmo. E já tava seco, né? Que era mais cida que eu pintei, né? Agora eu já tô tarde. Então, é essa aqui. Que eu não tinha falado, né? Muito bom. Nossa, o cabelo não fica assim, né? Muito bom. Bem sequinho. Cebolo. Lengo, gente, ó. Bem sequinho. Lengo, gente, ó.